E qualquer um em meu lugar Me deixaria do jeito que tá Pra você ficar carente Eu te uso e te devolvo pro seu titular Seria um jeito certo Se meu coração fosse um pouco mais esperto Não batesse em mim tão forte Onde tem que ser discreto Enxergas um sentimento em corpo de Teoricamente Tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando uma mágica é ser algo mais Quando uma mágica é ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz?